a reagir ao minha evolução tá 58 quilos aí bem marinho e isso daí foi o que me chamou para malhar a primeira vez nem saber o que tava fazendo Oi e aí já tava já ganhando já uns gominhos né e eu tava ficando mais dividido e aí tá fazendo barra nem sabia que tava fazendo só sei que a galera fazia isso eu ia lá fazer também isso aí eu sei que é para lá na academia e aí agora que vem um pouco da diferença e olha como deu mais uma densidade maior né eu gostava de zerar os pesos da academia botar mais peso a execução tá errada aí era para subir mais e aí eu já tinha feito até a falha já paralela de novo fazendo com o peso a evoluçãozinha boa né fomos sobre um ano e meio para tudo isso acontecer esse vídeo antigo tá foi o primeiro vídeo do canal aqui é até um ano que eu postei aqui ó e aí já o peito fibrado já e isso aí já tava lá com 64 quilos sai do 58 for 64 e a qualidade de pele tava boa né e eu tacava peso querendo saber como você pode ver o shape o shape já tá em formato de ver né é muito bom mesmo tá mais bem mais denso e eu consegui fazer esse vídeo que legal tem pra gente que não consegue né entrar na academia e desiste a gente falando antes da pandemia se não me engano o zero na máquina a evoluçãozinha boa né isso aí é uma motivação para você não desistir que tem como sim ter resultado basta não desistir então vai para cima basta não desistir então é um